Oi, meus amores! Hoje a aula é de ciências. Nós vamos ler a parte da página 42, que é só um pedacinho. Da 42 até 46, tá bom? Colocando a data 20 barra 08. A contribuição dos japoneses para a agricultura brasileira. Masaru é descendente de japonês, todo mundo sabe. O pai contou a ele que o bisavô e outros japoneses que se mudaram para o Brasil há muito tempo foram responsáveis pelo início do cultivo de vários produtos no nosso país. Entre eles, o pepino. Quem conhece aí? Pepino é ótimo para a nossa pélisca maravilhosa. A berinjela e a soja. Observe esses vegetais a seguir. Pepino, a berinjela e a soja, que é semente. Que tipo de raiz podemos dizer que esses vegetais possuem? Se é terrestres, ares ou aquáticas. As raízes são terrestres. O pepino, a berinjela e a soja são raízes terrestres. Número 2. Um desses vegetais é um tipo de grão? Qual? Olhem lá. Nú é desenho. A soja para o Ju. Muito bem. Observe o caule desses vegetais. Quais das plantinhas apresentadas nas imagens têm os seus caules apoiados? Ou enroscados, que é o tipo de gavinhas, né? Em algum tipo de suporte? A berinjela e o pepino, pessoal. Número 4. Para existir um pé de pepino, berinjela ou soja, qual a estrutura da planta deve ser semeada? Muito fácil. E o que existe dentro dessa estrutura e qual é a sua função? Vamos lá, pessoal. Copia aí enquanto eu vou lendo. Vê se vocês lembram que a estrutura é a semente, tem que plantar a sementinha. Dentro da estrutura existe o embrião. Lembra do feijãozinho que nós plantamos? E a sua função é originar novas plantinhas para o Ju. A Projú, muitos povos, quando vieram para o Brasil, contribuíram para a nossa cultura com suas tradições. Troque ideias com seus coleguinhas e cite exemplos dessas contribuições. A Projú escreveu, ó, a Projú colocou que são os pratos culinários, porque eles vêm com pratos culinários tipo massas da Itália. Os africanos vêm com outros tipos de práticos lá na Bahia. O vestuário, que são roupas diferentes. Eles trazem festas diferentes para nós. Olha que legal. Exercitando, número um, na floricultura do pai de Massaro. Existem muitas plantinhas diferentes, como as que você vê a seguir. Entre elas, faça um X naquela que representa um vegetal incompleto. Incompleto, lembra que o vegetal incompleto são só as folhas? Quais são as suas folhas aí? Muito bem, Lorena. É a samambaia. Muito bem, fofa. Faz um X na primeira, porque a samambaia só tem as folhas. Folhas. Dois. A marida precisa preencher a cruzadinha com o nome das partes da planta. Vamos a ajudar? Eu vou ler, ver se vocês lembram. Se vocês não lembrarem, vocês vão lembrar, é agora. Número um. Por meio dela, a plantinha respira. Eu já falei isso no vídeo. Por onde a plantinha respira? E produz o seu próprio alimento. Quem disse folha? Acertou. Número dois. O pêssego representa quem? Quem que ele representa? O fruto. Muito bem, Cauã. O fruto. Quem sustenta várias partes da plantinha? O caule, Proju. Muito bem, Ian. Quatro. Quem retira a água do solo? Olha aí. A raiz, Proju. Essa é muito bava. Essa quem vai falar pra mim é o Felipe. Felipe, pode ser colorida e cheirosa. É o fruto. Não, cheirosa. É a flor, Proju. É a flor cheirosa. O fruto, a Proju já falou lá em cima. Acorda, Proju. Ela pode ser colorida, ela pode ser cheirosa. É a florzinha. Acho que eu fiquei muito emocionada, Felipe. Número três. Esse aqui é pessoal. Marque um xizinho nos vegetais que você e sua família usam na alimentação, no dia a dia. E descubra a parte da planta que elas pertencem. A raiz. Quais são as raízes aí? Mandioca, cenoura, beterraba. Se vocês comem xizinho. Qual vocês comem em casa de folhinha? Flor, fruto, semente e caule. Qual que permite o calma e o palmito? Muito bem. Aí vocês vão fazer um xizinho. Na semente, feijão, a ervilha, a soja. O fruto, o abacate, o tomate. Que ele é considerado um fruto, para quem não sabe. A berinjela não. Então vocês não faz xiz na berinjela. Na flor, couve-flor. No brócolis, na alcaxofra. Ok? Virem a página. Agora, tem aí. Complete as frases com as palavras do quadro abaixo. Essa eu vou falar, porque essas é mais difíceis para vocês. Nós vamos ter que encaixar as palavras. Aéreas, aquáticas, subterrâneas e caule. Letra A. As raízes subterrâneas. Vocês vão escrever subterrâneas. Elas ficam enterradas e fixam as plantas no solo. Enquanto eu vou lendo, vocês vão olhando aí e vão escrevendo. B. As raízes proxu aquáticas, elas ficam submersas na água e não prendem as plantas no fundo dos rios ou lagos. Letra C. As raízes aéreas crescem acima do nível do solo e podem fixar-se em troncos de árvores e em rochas. D. O caule da uva cresce apoiado ou enroscado em algum tipo de suporte. Que se chama-se gavinhas. Agora eu não vou esquecer mais. Número 5, vocês vão fazer sozinhos, mas a Projô até escreveu lá em cima pra vocês depois verem pra não errar. Lá no primeiro é uma uva. Escrevam uva. Embaixo da uva vem a laranja. Escrevam laranja. Debaixo da laranja está um maracujá. Olha quantas sementes tem. Olha a abóbora, pessoal. Olha quantas sementes tem abóbora. E vocês vão ligar a primeira semente que é de quem? Da laranja. Vocês vão pegar a primeira semente lá e ligar com a fruta laranja. Debaixo da semente da laranja tem a sementinha da uva. Liga lá com a uva. Vai formar um X. E embaixo tem os maracujás que você vai ligar do lado. E abóbora um do ladinho do outro. Tá bom? Tava fácil, né? Virem a página. Última página. Não, eu vou até... É, até a 46 agora. Eu falei 9. É até a 46, tá, pessoal? Identifique e escreva abaixo a cada alimento. A parte da planta a que ele corresponde. O arroz. Ele é uma semente? Um caule? Ou uma folha? Ai, para o Ju é muito fácil. É semente. Vocês vão escrever semente. O palmito é um caule. Vocês vão escrever e no agrião é folhinha. Vocês estão olhando aí o desenho. Nós comemos lá de alface, de agrião, de rúcula. São folhas. Número 7. Vocês vão agora olhar o meu cartaz e vão copiar. Desenhe nos espaços abaixo a parte das plantas que você preencheu na cruzadinha. O que tinha lá na cruzadinha? Folha, fruto, caule, raiz e flor. Vocês vão agora desenhar e escrever no quadrado igual para o Ju. Desenhar e pintar. Folha e vão escrever e desenhar. Escrevem aí o fruto e desenhem a maçã. Caule da árvore. A raiz e a flor. Ficam observando, desenhem e pintem. Não esqueçam de escrever. Enquanto eu vou lendo, vocês vão olhando aí. Oito. Qual das partes da planta que você desenhou na atividade anterior é responsável pelas trocas gasosas do vegetal com o meio ambiente? A Prô já falou. Começa com Fô. Folhas para o Ju. As folhas. E eu vou terminando aqui mais uma aulinha de ciências. Vocês gostaram? Um super beijo. Tchau.